Olá! Este é o meu sinal visual e o meu nome é Felipe. Neste vídeo, nós vamos aprender como sinalizar meu nome em libras. Mas antes, quero te pedir que ative o sininho, curta e compartilhe com todos! Vamos lá! Primeiramente, se quero perguntar o nome para outra pessoa, devo sinalizar desta maneira. Com a mão direita formando a letra O e a região da palma para fora, mova a mão para a direita, desta maneira, utilizando a expressão de pergunta. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ou, também desta maneira. Qual é o seu nome? Neste segundo momento, precisamos responder a pergunta. Como vamos sinalizar? Com a mão direita formando a letra O e a região da palma para dentro, os dedos apontados para cima. mova a mão para a esquerda, com a expressão também de pergunta. Meu nome é... Meu nome é... Ou também desta maneira. Em seguida, faça o sinal para cada letra do seu nome. Meu nome é... Felipe. Mas lembre-se... Atenção com esta dica. Em respeito à comunidade surda, primeiramente é importante... Apresentarmos o nosso sinal visual. E segundo, o nosso nome na datilologia. Observe. Meu sinal visual é este. Meu nome... Felipe. Terceira dica, extremamente importante, que eu quero divulgar para todos. Antes de finalizarmos este vídeo, quero reforçar que, tão importante quanto sinalizar, precisamos organizar a posição que articulamos o nosso nome. E evitar que seja desordenado, ou seja, para qualquer lado. Temos que manter a datilologia em um espaço e articulado. Combinado? Até mais! Abraços sinalizados!